Ae minha galera Abastecemos aqui a Jurema Tomamos uma aguinha Perguntei como é o nome do lugar E o nome é Assunção de Goiás Também conhecido como Dois Irmãos Agora a gente vai ali No Padre Bernardo Botar para chegar ali no Padre Bernardo Galera São 50 quilômetros Para Padre Bernardo Vamos lá Padre Bernardo Aqui na plaquinha está dizendo Aqui Padre Bernardo 46 E aí E aí E aí E aí E aí Os motorzão aí Andam menino Não é que nem a Jurema Que anda devagarzinho Não Não é que nem a Jurema Não é que nem a Jurema E aí E aí E aí E aí Não é que nem a Jurema Não é que nem a Jurema E aí 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 Obrigado.